Olá, tribo! Eu sou Sônia no vídeo de hoje. Eu vou continuar o vídeo anterior, só que agora vai ser a vez das mulheres. Mulher, como surgiu a ereção feminina? Como a mulher passou a controlar os seus desejos lá de baixo? É sobre isso que vamos conversar hoje. Na verdade, eu vou contar a história, tá? Em resumo, porque a história é gigante e tem muitos detalhes. Se inscreva, ativa a notificação para você acompanhar este vídeo, tá bom? Valeu! Como surgiu a ereção feminina? E quando foi isso? Como aconteceu? Vamos lá! Tem mosquito possando mesmo, nem um óleo. Então, tudo isso. Vai, mosquito! Era uma vez, há milhares de anos, e quando os tempos ainda estava em formação, a raça humana ainda estava em formação. E todos os conhecimentos que possuímos hoje, todos os atributos físicos que temos hoje, todas as enerxias que carregamos hoje, estava em criação e aperfeiçoamento. Um grupo de mulheres estava olhando os homens belos, lindos, dançarem. Estava olhando as indígenas, tá? Olhando assim, inclusive, esses rapazes que estavam dançando, eram considerados os mais belos daquela época. Eles estavam tocando a flauta. Aquela flauta gigante, feita de bambu. As mulheres ali, no pátio da orca, no pátio da aldeia, só observando esses lindos rapazes dançarem. Eles com aqueles físicos, tudo, com aquele peitoral, com aquele porte masculino, bem definido. Aparência boa. E as meninas olhando e sentindo o desejo. Imaginando coisas. Imaginando coisas. Só que, nessa festa, nesse evento, estavam presentes os deuses. Principalmente, o deus do sol estava presente. A qual consideramos o maior deus existente. O deus do sol. Aí, ela salia olhando os rapazes dançar, sentindo muita energia, muito desejo. Só que, esses desejos, olha só. Esses desejos, estavam soltando um barulho. Um barulhinho, assim. Como se fosse estourar uma bexiga, assim. Lá dentro. Mas, por que que a pepeca das meninas estava soltando? Esse barulhinho, constrangedor. Sabe? Pau, pau. Porque, elas estavam sentindo muito desejo. Por aqueles rapazes lindos que estavam dançando. Ai, o deus do sol, olhando aquilo. Hum, falou assim. Isso não está nada legal. Eu vou mudar isso daí. Eu preciso mudar isso daí. Senão, as meninas se fomos passar vergonha. Imagina, todas as meninas, assim que sentissem o desejo, fosse estourar uma bolha lá dentro e viscêsse esse barulho, constrangedor, que todos ali, que estiverem próximos de você, poderiam saber que você está com muito desejo. E você está muito afim. É isso mesmo. Seria muito constrangedor, né? Daí, o grande arquiteto, o deus do sol, o arquiteto humano, pensou, pensou. Eu vou dar um jeito nisso daí. Está muito constrangedor. Eu preciso ajudar as meninas. Não pode ser assim. Está vergonhoso isso. Aí, ele tirou o que as meninas tinham lá dentro e colocou um desejo mais controlável, um desejo mais indecifrável. Porque quando você, mulher, e tiver com desejo, só você saberá. Foi o deus do sol que te deu essa energia. Aí, colocou lá na mulher. Agora sim, essa vai funcionar. Essa vai ser legal. Porque eu não quero, olha só, falou assim, eu não quero que nenhuma mulher da face da terra passe vergonha por causa do seu desejo sexual. Então, colocou o que temos hoje. Essa energia sexual controlar, assim como os homens, porém, só nós podemos o saber quando estamos. É, pelo menos, não vamos mais passar vergonha como as mulheres daquela época. Porque toda vez que as mulheres daquela época via alguém interessante, alguém que lhe atraía fisicamente, sexualmente, a gente explodia uma bolha ali dentro e fazia um barulho e as pessoas dali, pessoas que estivessem próximo ali, ouvia o barulho e todos sabiam que aquela pessoa estava interessada naquele carinha e passava aquela vergonha toda. Ainda bem, ainda bem, um Deus do Sol, gratidão por mudar isso em nós. eu acho que as coisas surgiram do nada assim, foi nascendo assim, sem nenhuma fabricação, formas fabricadas. Tanto é que na minha cultura quem nasceu primeiro foi mulher e depois some-se. Por isso que o grande espírito, o Deus do Sol tinha que nos arquitetar de uma maneira mais delicada e mais perfeita possível. E assim a gente saber lidar com as nossas sensações, com nossos sentimentos, com nosso corpo. A mulher faz sentir o mesmo desejo que os homens, porém só ela saberá. Os homens vão sentir o desejo e vão é isso, subir. E a mulher também vai sentir o mesmo só que a gente. É mais indecifrável. Só nós, mulheres, vamos saber quando estamos propícia a você tais coisas. Então, essa é a nossa natureza feminina e assim o grande espírito, o Deus do Sol arquitetou tudo isso para que nós, mulheres, não passemos sofrer vergonha diante de ninguém. Imagine, nossa pepequinha fosse como bexiga, explodissem, principalmente aquelas mulheres que têm muito desejo, se atraem por tanta gente. Seria tipo o tiroteio, uma metralhadora. imagina, lá embaixo, pipocando. Não, não, ainda bem, não queria passar por essa vergonha, não. Principalmente você que é safada, eu sei que a tua bolha explode para todo mundo. Se você gostou, deixe o vídeo aqui, dá um like, se você não gostou, também, tanto faz. Tchau! Vixinha!